Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier, estamos de volta aqui para mais uma gameplay de GTA San Andreas, aqui no canal, beleza? Vamos dar sequência aqui às nossas missões. Estou aqui perto da missão daquele carinha cego, vamos fazer mais uma missão para ele, beleza? Vou entrar aqui na missão para a gente continuar, dar sequência. O nome da missão é Isca. Lembrando que quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificações para não perder vídeos novos. Compartilhe o vídeo com os amigos, deixe o like aí nesse vídeo para dar aquela moral. E lembrando que todo dia, até fechar, temos vídeos de GTA San Andreas às meio-dia e às sete horas da noite e toda sexta-feira uma live de futebol, beleza? Então vamos dar início aqui à nossa missão. Entre no carro. Beleza, vamos ter que entrar no carro aqui. Dirige até a zona rural. Vamos lá até a zona rural. E ver qual vai ser a nossa próxima missão. Está acelerado aqui? Cortando aqui os carros. Tem muito táxi na cidade hoje, hein? A cidade está movimentada, deve estar com muito turista hoje. Esses dias eu estava passando ali perto do aeroporto, tinha muito carro de polícia. O que eu estou vendo agora tem muito carro, tem muito táxi, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa, a gente vê onde a gente tem que ir, do que se trata. Ah tá, a gente tem que ir lá pra baixo. Então, vou tentar pegar a outra estrada aqui em cima. Ah tá, por aqui. Tem uma estrada aqui, eu tenho que pegar essa estrada ali. Por cima, acho que é por cima. A gente chega até lá embaixo. A estrada é longa. Vou dirigir até lá embaixo. Tem que ser nesse carrinho aqui, né? Peraí que eu não sei se eu tô na... No lugar certo. Não. É, tem que dar um jeito de ir por aquela outra rua ali. Nossa, acabei de olhar, não tinha carro nenhum ali de novo, já tinha um carro passando. Mas, pelo visto, é a rua de baixo. Mas, não tem passagem por baixo. Ah, deve ser por aqui. Agora sim. A gente pega o túnel aqui pra atravessar e aí a gente vai pra lá. Agora sim. Aqui podia ter... Tipo que um radar, né? Pra gente poder seguir igual tem no GTA V, que igual saiu agora no GTA Trilogy. Que são as novas versões do GTA Remasterizada, né? São... Com os gráficos melhorados só, né? Podia ter isso também pra gente poder seguir, né? Nesse GTA antigo que eu não tinha isso ainda. Só nos atuais que tem. GTA V. E no GTA Trilogy. Bom, no San Andreas tem... Opa! Eu não sei se tem nos outros dois GTAs que lançaram aí também junto, né? O Vice City. E o outro que eu não me lembro agora. Ah, não faz isso, cara. Não entra na minha frente. Pô, bati com o carro algumas vezes de frente, não deu em nada. Beleza. Tem um túnel pra passar e tem o lado de fora da rua. Esse carrinho é lerdo, hein? Se a gente tivesse pegado um carrinho mais rápido, a gente já tava quase chegando. Bom, parece que falta pouco pra gente chegar. Nossa, que isso? Deu em nada? Maluco! Falta pouco, já estamos chegando perto de onde é a nossa missão. Acho que eu vou ter que descer aqui. Beleza, chegamos na cidade. Chegamos, vamos ver qual é a missão que vamos fazer aqui. Siga os pontos de checagem através da zona rural. Vai fora. Pô, parei de tirar no meu carro. Filho da mãe. Vira não, carro. Vambora. Acelera. Vem que aquela moto ficou pra trás. Parece que vai ter mais aqui na frente. O carrinho lerdo. As motos estão vindo. Agora lá pra trás, mas se eu der bobeira, elas chegam. Nossa, um caiu ali, isso deu mal. Tá, uma moto continua vindo. Você tem que manter a distância dela. As duas estão vindo ainda. Então agora é a hora que elas vão pegar a velocidade. Tenho que tentar acelerar o carro o máximo que eu puder. Pra conseguir fugir delas. Vai da frente. Tá, beleza. Consegui tomar uma distância. Cheguei a um posto aqui de gasolina. Beleza, eu te vejo mais tarde, mano. Beleza, concluímos a missão. Ganhamos mais respeito. A gente serviu como isca pro senhorzinho cego lá fugir. Ele conseguiu fugir. Os caras desistiram da gente e já voltaram. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa aquele like pra dar aquela moral. Compartilhe o vídeo com os amigos. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. E aí Vamos lá.